Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito louco na cidade Com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você É uma pena que você E se eu sofro assim por ela E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela